Se a saudade fosse Hoje beijo só a foto do seu rosto Lembrando a despedida lá no porto A lágrima no olhar Mais salgada que o mar O vinho não tem mais sabor O vento não bate com a suavidade De quando bate em nós dois Por que que você me deixou Por falta de amor que não foi Só deu pra entender depois Mulher açoriana do sorriso farto Do cabelo solto Do olhar tão raro De São Miguel a mais linda das filhas Já sei porque não sai daí Acaba a beleza da ilha Mulher açoriana do sorriso farto Do cabelo solto Do olhar tão raro De São Miguel a mais linda das filhas Já sei porque não sai daí Acaba a beleza da ilha O vinho não tem mais sabor O vento não bate com a suavidade De quando bate em nós dois Por que que você me deixou Por falta de amor Por falta de amor que não foi Só deu pra entender depois Mulher açoriana do sorriso farto Do cabelo solto Do olhar tão raro Do olhar tão raro Do olhar tão raro De São Miguel a mais linda das filhas Já sei porque não sai daí Acaba a beleza da ilha Acaba a beleza da ilha Se a saudade fosse calculada em milhas De drogadas De você morrerm Você olham pra hoje Do olhar tão raro constitute por um FAT De Deus De você morrer days De você morreras É 완� fortunado em milhas De você morrer de você Tá remindingaz-se agora De você morrer raro De você morrerá De você morrer de você De você morrer De você morrer-nos De você morrer Obrigado.